O quinto congresso de estudos jurídicos é organizado pelo Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal do Piauí e este ano aborda o tema Constituição pós-88 e injustiças legais, o problema da concretização dos direitos humanos. A gente teve essa ideia de trazer esse tema para discutir essas manifestações populares amparadas pelo discurso, pela ideia do debate da democracia. E dos problemas que circundam a democracia. O congresso tem duração de três dias e conta com a participação de 18 palestrantes. O professor Juliano Zayden, da Universidade de Brasília, é um deles. Minha preocupação foi apresentar uma pesquisa que a gente lá na Universidade de Brasília tínhamos trabalhado sobre o controle de constitucionalidade, mostrar um pouco do discurso, como é trabalhado pela doutrina e tentar desmistificar um pouquinho isso a partir de uma análise empírica, histórica que pegou os 24 anos, 25 anos do Supremo Tribunal Federal na atuação desse sistema e ponto a ponto fazendo um confronto, atacando algumas das premissas que são difundidas a doutor de direito como verdades. Professores, acadêmicos, profissionais do direito participam do evento. Para os estudantes, é uma oportunidade de adquirir mais conhecimentos. Eu vim para o congresso com o intuito de aprender coisas novas e aperfeiçoar algumas que eu já tinha visto e alguns assuntos que eu ainda vou ver posteriormente, que são mais difíceis, eu já tenho mais facilidade de vir nesse congresso. A gente teve parte de ideias, de participação dos palestrantes, foi muito bom para a gente. Conhecimento mesmo, muito conhecimento mesmo. A gente está levando muita coisa boa. Obrigada.